Não teve jogo, não teve jeito, o jogo foi bom, não teve jogo A revanche agora fica ligada, acompanha a Maralda, acompanha a Natália e Bianca É, mas, porra, eu já passamos o carro, passamos o carro Na Nath e na Jose, passamos o carro, passamos o carro Eu já falei pra botar o azeite aqui nessa porra, hein Já falei pra dar uma aceitada aqui, hein Dá uma aceitada aqui, hein Dá uma aceitada aqui nessa porra, hein Eles não estão entendendo Meu nome é Ronaldo de Assis Moreira, apelido Ronaldinho Gaúcho E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo E se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora E deixar o seu like pra ajudar a gente Hoje eu estou aqui com o meu amigo Diego Black, que está atrás ali da câmera E um outro ambiente que eu não pensei que eu ia viver na minha vida Um ambiente quase que apocalíptico Pode ser que na sua cidade não esteja assim, mas na nossa cidade Está um pânico, um medo do caralho do mercado Estão tudo esvaziando As farmácias não tem mais nada pra vender que a galera precisa Tipo, os caras estão anunciando que daqui a dois dias a cidade vai fechar Não vai ter shopping, restaurante, mercado Não vai ter nada aberto Todo mundo vai ser obrigado a ficar em casa, tá ligado? E a cidade tem nove quilômetros só Então, tipo, a cidade é muito pequena E já tem algumas pessoas infectadas aí no meio, tá ligado? Inclusive, teve uma festa que rolou na nossa cidade Com cinco mil pessoas no final de semana Onde foi um arrombado lá Na verdade, na nossa cidade, na cidade do lado, né? É, Guarunga, Itajaí Mas boa parte da galera que estava lá é de balneário Sim, é, a notícia diz que os caras prevê que tinha cinco mil pessoas Mas a casa diz que tinha mil e cem pessoas também Porque... Porra, mas também... Tá ligado? Porque eles também não vão divulgar, né? Que tinha bastante gente pra pegar tudo isso aí, né? Então esse é o primeiro vídeo nosso aqui da nossa série Corona Vídeos Que a gente vai soltar vídeo pra vocês assistirem aí na quarentena Então deixa like aí, meta de like é sete mil likes hoje Pra quinta posição já, Diego Black Na quinta posição aqui dos nossos cinco absurdos Em 2018 teve uma grande coisa no Brasil Que fez famílias ficarem desunidas É, separou gente Fez ninguém mais se olhar na caixa de ninguém Galera que fazia adesivo ganha muita grana Galera que fazia bandeirinha ganha muita grana Por quê? Porque teve eleição E teve um candidato que venceu o Bolsonaro E muita gente se colocou a favor do Bolsonaro Ou contra Tinha lá o Elinão Sim Elinão Deixa eu contar pra vocês uma história Eu fui fazer um show em São Paulo E o show tinha vendido 180 ingressos antes do show Os meus shows mais ou menos vendiam tipo 40, 50 ingressos antes do show E na hora vendiam uns 200, 300 Então tipo, tinha vendido 180 E ia dar pra fazer umas duas sessões Ia dar umas 600 pessoas Só que a galera não conseguiu ir no meu show Porque bem na hora que eu tava fazendo o show Começou o show Passou uma passeata de um milhão de pessoas na frente do teatro Que não dava pra entrar ninguém no teatro E aí tinha umas cento e poucas pessoas que tinham... Chegou antes E que tavam lá E conseguiram entrar no teatro Então tipo Essa passeata do Elinão Me fudeu, tá ligado? Mas tipo Tinha gente na passeata do Elinão Tinha gente apoiando ele E o Ronaldinho apoiou o Bolsonaro Com a camiseta 17 lá Aquela foto, bota aí pra galera ver Aí, um certo clube da Espanha Chamado Barcelona Que inclusive passou a existir depois que o Ronaldinho foi pra lá Essa é verdade gente O Ronaldinho deu vida pro Barcelona Esse certo clube chamado Barcelona Que tinha o Ronaldinho como embaixador Porque ele é muito importante, obviamente E que dava um salário pra ele Meio que simbólico, né? Um salário anual aí de 100 mil euros Simbólico 428 mil reais Hoje tá bem mais do que isso, né? Tá uns 500, 400, 600 Depende do dia que sair esse vídeo Pode estar uns 700 Então E a gente não sabe como vai estar o país Ele recebeu esse salário pra poder ir em uns eventos Ah, vai ter um evento do Barcelona lá em Singapura Ele tem que ir Aí vai ele, o Puyol, todos esses caras lá Os embaixadores do Barcelona Então ele fazia esse serviço do Barcelona E o Barcelona quando viu ele apoiando o Bolsonaro O Barcelona falou Vamos retirar então dele o título de embaixador E o cara, que era o porta-voz do Barcelona Josep Vives Deu a versão oficial do clube Em entrevista coletiva dizendo a seguinte frase Nossos valores democráticos não coincidem com as palavras Que temos escutado deste candidato Bolsonaro De todas as formas Respeitamos a liberdade de expressão Incluindo as palavras de Ronaldinho Não tomamos uma decisão a respeito Veremos mais adiante E a decisão foi tirar mesmo Tipo isso, né? É, não é respeito, mas não quer perto Foi meio que isso Pô, mas isso foi foda Porque também foi a mesma coisa que aconteceu com várias famílias Falou assim Não, não, tudo bem Mas eu vou te deserdar agora É, não, tudo... Sai Na quarta posição Em 2018 Ele arrumou um problema Com uma garota que já estava fazia um tempo A mulher dele A Precisa Coelho Que é a ex-mulher dele, né? Hoje em dia ela já não é mais mulher Ela foi em dezembro de 2018 Até a delegacia Para acusar o Ronaldinho de agressão física Que segundo ela Ela teria sofrido Durante um relacionamento desse Que durou de 2012 a 2018 Essas agressões seriam de que forma? Segundo ela, em um dia Eu estava os dois em casa Aí está lá o Ronaldinho e ela E ela está com o celular do Ronaldinho no bolso E aí, do nada O Ronaldinho recebe um telefonema É a ex dele ligando A mulher ficou meio puta Ficou com o celular no bolso Ele ficou lá com o celular já aqui, ó Só esperando alguma coisa acontecer A ex dele ligou de novo E a mulher dele ficou puta da vida Ele falou Pô, quem que é ela para ficar aí te... Para ficar aí te ligando, não sei o que e tal Aí ele falou Não, minha ex me liga quando quiser Se você não gostou, pega suas coisas Vai embora de casa Oxi É, um pouco bruto Ele falou assim, tá ligado? Segundo ela, né? É a versão dela E aí foi nisso que eles discutiram E ele teria empurrado ela No gramado do vizinho Segundo a versão dela Foi isso que aconteceu E ali tinha muito espinho Então quando ela caiu Ela se machucou bastante Em cima desses espinhos Tá ligado? E ela falou que na época Ela não foi que se arrepende De não ter ido Inclusive ela fala aqui, ó Aspas Entre aspas Porque foi exatamente o que ela falou Me arrependo amargamente De não ter chamado a polícia Durante uma briga Ele e o Ronaldinho Gaúcho Me empurrou com força E eu caí no jardim do vizinho Tinha espinhos na grama E eu me machuquei bastante Passei duas horas ali chorando Sem acreditar no que tinha acontecido Ela pensou que não devia denunciar Porque como eles eram um casal Que estava há bastante tempo E tudo mais Eles poderiam, tipo Ficar juntos E fazer as coisas da certa Tá ligado? Os advogados do Ronaldinho O Ronaldinho não falou nada Mas o advogado falou que Ela estava mentindo E ele também não foi condenado A pagar nada Porque eu acho que o juiz Não achou nada suficiente Para incriminar ele Mas tinha esse processo Contra ele na justiça E o que rolou, tá ligado? Então tá na nossa quarta posição Na terceira posição O Ronaldinho Cara, essa daqui É de fuder o c*** do palhaço, mano Sério Cada merda que ele se envolve Existe uma empresa Chamada 18K Ronaldinho O que que é isso? É uma mineradora de Bitcoin Onde é que ele foi E se enfiar? Por que ele não vem de bola? Por que ele não faz igual o Jordan? Por que ele não faz um bagulho Que é vinculado com ele, tá ligado? Para de se envolver Nessas loucuras aí Mas beleza 18K Ronaldinho Era uma empresa Uma mineradora de Bitcoin Que prometia Você Aí Primo rico Tá assistindo esse vídeo Aprende como ganhar dinheiro Com a 18K Ronaldinho 2% ao dia, mano Do dinheiro E 400% da sua grana Que você investia Sem precisar chamar ninguém É um esquema de pirâmide Que eles formaram Mas era isso que era Que prometia Então a galera fala Óbvio que eu quero Em um mês eu vou ter 60% de lucro Ou seja, eu boto 100 mil Daqui a um mês eu tô com 160 mil E depois ali mais um mês Eu já vou ter ganhado mais do que 100% Da minha grana É isso? A galera começou a investir Uma galera começou a investir e comprar E essa empresa tinha uma parceria ali com o Ronaldinho Por isso não 18K Ronaldinho Inclusive Olha a frase que estava no site Dessa empresa Mercado digital de criptomoeda Agora na 18K Ronaldinho Com imagem e credibilidade dos maiores jogadores de todos os tempos Ganhos de até 2% ao dia E pagamento de até 400% do capital investido Sem necessidade de indicar ninguém Aí foi quando o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações do Consumo O IBDEC de Goiás Decidiu se meter nisso Ou seja, é um órgão que ele fica olhando assim O que que tá acontecendo ali? Entendeu? E eu acho que essa empresa aí é... O que que é isso? E aí foi onde eles descobriram O que que tava acontecendo Que você pra entrar na empresa Você tinha que pagar de 50 dólares Até 500 mil dólares 500 mil dólares? Não, calma aqui Agora vocês vão começar a ver Como esses números são gigantescos Do que tava acontecendo Nessa empresa do Ronaldinho Muita gente entrou e pagou muita grana mesmo Porque imagina Se faz 2% ao ano e faz 400% 400% seria 4 vezes O cara bota 500 mil dólares Tira 2 milhão e meio de dólar Ou tira 2 milhão Vai, digamos que tenha o custo da entrada Que você não vai ganhar além, né? Digamos que você vai fazer 400% Você faz aí então tipo 2 milhão de dólar P*** Que investimento que é esse? Não existe esse investimento Não existe isso Não tem como fazer dinheiro assim tão rápido Assim, tá ligado? Todo mundo então foi investir E então quando as pessoas fizeram Viram que não deram o retorno Que não é real Porque realmente não tem como fazer isso acontecer Claro, não é impossível E aí foi aberta uma ação contra a empresa Essa ação Ela começou representando 150 empresários Que investiram forte ali Ninguém investiu na empresa do Ronaldinho 50 dólares, mano Sério, tá ligado? A empresa do Ronaldinho Sabe como é que é a espada? É contato Ah, com esse cara, com esse cara Oh, sabe? Sou amigo do Ronaldinho, tá ligado? Então foi papá Sabe como é que é? Que não sei esse bagulho aqui É na lábia Então muita gente investiu grana de verdade E 150 empresários se uniram Pra processar ele lá de cara Depois da primeira audiência e tudo mais Mais 500 empresários se juntaram Aí 150 pedindo E eles falaram que é previsto Que tenha até 2 mil empresários Que vão entrar contra o Ronaldinho Por causa da grana Que eles botaram e que não voltou E que não deu retorno Por causa dessa averiguação Que foi feita pelo IBDEC Certo? E aí você fica pensando Bom, se vai ter esse tanto de empresário E se eles não botaram pouca grana E eles se sentem lesados E eles estão pedindo algo Que não é assim Tipo, tu me engana Tu pega 5 mil mil e daí Devolve 5 mil Não é? Não, não é Tem juros Agora você vai ter que pagar uns 15 mil Então, tipo assim Ele vai ter que pagar juros pra todas as pessoas O valor que as pessoas estão pedindo E que segundo As pessoas que estão acompanhando esse caso aqui É o valor que provavelmente vai ser decretado Que o Ronaldinho tem que pagar É de 300 milhões de reais Nossa senhora Meu Deus, mano 3 mil e de 200 reais O que que o Ronaldinho se meteu nisso? Quem que... Mano, isso aí, mano Eu fico com muita dó dele, mano Que eu tenho certeza que não foi ele Que foi lá falar de criptomoeda, mano Tá ligado, velho? Porra, ele vai se fuder muito grande E joga bola, mano Em maio vai ter o julgamento pra decidir se Esse valor é justo e tudo mais Ele vai ter que pagar um valor multimilionário Se não for 300 vai ser mais de 100 Pelo jeito que eu tava lendo os bagulhos ali E ainda tem um outro problema, né? Que o julgamento dele é em maio E talvez ele não consiga se representar Porque ele e o irmão dele estão presos no Paraguai Imagina Tá ligado? Vai perder o bagulho pra não comparecer no processo Tá ligado? Na segunda posição Uma vez o Ronaldinho tava lá em Minas Gerais E Minas Gerais não tem praia, né? Certo Certo? Minas Gerais é um lugar que não tem praia Mas tem outras coisas pra se fazer, tá ligado? Tem rio, tem as baladas Diz que as mulheres de Minas Gerais são bem bonitas Deve ter cachoeira, né? Deve ter um... Ah, mato Um monte de coisas do tipo Mas, obviamente O cara que é amigo do outro Quer tirar a onda, né? Pô, manda foto lá na praia pro Paulista O Paulista fica puto Sim Pro Mineiro O Mineiro fica puto Pô, o cara tá me tirando, né? E aí mandaram pra ele Oi, Ronaldinho Ó como é que nós tá Aí lá no Rio O amigo dele mandou pra ele, né? Aí ele falou Agora esse filho da puta vai ver Ele foi então pra piscina E botou cinco mulheres Com a bunda virada E essa foto vocês estão vendo aí E essa foto, mano Ela deu um problema, né? Por quê? Porque o Ronaldinho era jogador de futebol Eu sei que às vezes a gente esquece disso Inclusive foi um dos maiores todos os tempos Às vezes a gente esquece Porque ele era muito louco Mas tipo O Ronaldinho tava jogando E aí os caras falaram Pô, e aí? Empatou agora quarta-feira E o cara com cinco bunda lá Que porra é essa? Os caras ficavam puto, tá ligado? Se ele não fizesse seis gols no outro jogo Pô, o cara faz Mano, tem cinco bunda Tem que fazer cinco gols, caralho Tá ligado? E aí a galera ficava puta com ele Inclusive um jornalista foi Perguntar pra ele E aí? E aquela cinco bunda? E essa foi a resposta dele Ronaldo repercutiu muito Durante suas férias Aquela foto da piscina Como é que você encara a exposição? Não vou negar Que tava bacana a situação Mas como é que você encara Essa exposição da sua vida pessoal? A questão é a seguinte Como é que você encara Essa exposição da sua vida pessoal? Não, aquilo ali foi uma brincadeira Na época da minha férias Um amigo meu tava no Rio de Janeiro E ele mandou uma foto do Rio de Janeiro Dizendo, pô, aqui tá muito bom Aí eu pra sacanear meus amigos Um grupo de amigos que estavam de férias Falei, não, vou fazer uma foto Pra sacanear Eu fiz aquela foto de sacanagem Infelizmente caiu na rede social E por ser uma pessoa pública Acaba todo mundo especulando De uma outra forma E na primeira posição Não tinha como ser outra coisa Não tinha... Mano, não tinha como ser Inclusive coincidiu muito Porque se você não viu o vídeo ainda Vê o nosso daily blog no Paraguai Você vai entender porque coincidiu A gente passou por uma situação Parecida com a dele Sendo a única diferença É que a gente não falsificou Nenhum documento Graças a Deus A gente só entrou sem documento Foi isso A gente não tinha documentação necessária Pra entrar Tipo, isso porque também Uma falha do site deles E o site deles lá Mostrava que a gente Precisava levar ou identidade Ou passaporte Chegou lá e pediram carteira de vacina E a gente não tinha Então a gente entrou escondido no web E ficou lá no Paraguai E voltou E foi preso E teve que fazer esse negócio lá Ele também foi preso Só que tem uma diferença, né? Ele é o Ronaldinho, cara E os caras olharam e falaram Mano, não Vai ter que jogar bola Aqui dentro da cadeia E que documento que é esse, Ronaldinho? E que documento é esse? Não, cidadania paraguaia Como, mano? Como cidadania paraguaia, tá ligado? Se ele quisesse ser uma cidadania paraguaia Eu acho que o presidente do Paraguai Parava um dia a assunção inteira Pra dar de presente Toma aqui tua carteirinha, cara Tu quer ser do Paraguai? Olha o tanto de país que tem Tu quer ser do Paraguai? Beleza, vem pra cá, mano Tá ligado? Os caras faziam uma carreada Os caras não Festa, fogueteiro Mas não, o Ronaldinho conseguiu fazer isso de forma ilegal, mano Imagina assim, um bagulho Puts, como é que eu vou dar esse exemplo? É tipo, o Pelé quer ir na Champions Na final da Champions Se ele quiser ir qualquer jogo de futebol Vai ter uma cadeirinha pra ele Sim O estádio pode estar lotado Vai ter Ele quer ir na final da Champions Vai ter uma cadeira pro Pelé, tá ligado? Só que o Pelé fala Não, mano Vou entrar escondido pra aquele buraco ali, ó No estádio Aí ele é preso Imagina Aí a galera fala Porra, Pelé Tu podia pegar o troféu e dar pro cara Se tu falasse pra gente, tá ligado? É bem que isso Por que o Ronaldinho fez isso? Pode ser que seja ligação com uma mulher Que é suspeita em várias fraudes Como de documento Inclusive foi ela que fez o documento dele Tanto com o documento Quanto com Sonegação fiscal Que é Não pagar imposto de renda Que aí Quando você ganha dinheiro Tem que dar uma parte pro governo Que eu não acho que faz sentido Mas beleza Tipo, do nada Assim, ó Você não ia ganhar nada Aí o governo não ia pegar nada Aí tu ganhou Não, então é meu É Tá ganhando dinheiro por quê? É Por quê? Hã? 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 Vai me dar um pedaço Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like A nossa hashtag aqui agora Que a gente vai estar aí Nos próximos dias usando E é isso aí Comenta qual o vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Segue nossa página lá no Instagram Que é o Planeta Novo Estamos chegando lá nos 100, 100 Quantos mil inscritos? 15 mil inscritos Quase, 15 Isso aí, vai lá Então se inscreve lá Deixa seu like lá É nóis Tchau 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 Tchau